Esse caso, você se recorda, um caso que causou revolta em todo o Brasil e por que não no mundo, de um anestesista que abusou de uma paciente. Está aqui na tela do JR23 e o julgamento já começou e a gente acompanha as informações. Giovanni Quintela está na prisão desde o dia 10 de julho deste ano, após ser flagrado no Hospital da Mulher na Baixada Fluminense. No mesmo mês, o anestesista virou réu por estupro de vulnerável durante processo de parto, além de outros crimes como violação da profissão. De acordo com o inquérito, o médico teria usado sedativos além do necessário para adopar e abusar da paciente. As cenas do estupro foram registradas pela equipe de enfermagem, que desconfiava do comportamento do anestesista e de procedimentos que teriam sido feitos por Giovanni. A defesa dele alega que a captação das imagens foi feita de forma ilegal. Outro argumento dos advogados é que Giovanni tem quadro de transtorno psicológico na família e estava tomando medicamentos para aumentar a libido. O caso ocorre em segredo de justiça. O período das audiências pode durar até dois meses. Primeiro serão ouvidos a vítima e o marido. Depois, oito testemunhas de acusação e oito de defesa. Em seguida, será aberto espaço para esclarecimentos da perícia. E por último, o depoimento do acusado, que será por videoconferência uma medida de segurança para que ele não intimide a vítima ou as testemunhas. Caso seja condenado, Giovanni pode pegar até 15 anos de prisão. E a gente vai continuar acompanhando também mais esse caso absurdo que repercutiu em todo o Brasil.